Então, nesses processos, ação penal 508-33-76-05, 508-33-60-51, 508-32-58-29, 508-33-51-89 e 508-34-01-18, interrogatório do Sr. Paulo Roberto Costa. Só para comunicar a V. Exª, que não se preocupou, mas é uma questão de ordem, doutor? Não, assim, apenas para manifestar que a defesa de gestos de mel ao lado, não fará qualquer pergunta. Certo, doutor. Mas pode fazer no momento das... Tá bom. Bem, então seguimos aqui com o interrogatório do Sr. Paulo Roberto Costa. Sr. Paulo, o senhor foi acusado nesses processos. Sei que o senhor tem uma condição nesses processos, que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Esses eventuais benefícios são dimensionados apenas no momento da sentença. Como o senhor fez esse acordo de colaboração, na ocasião o senhor renunciou o direito a permanecer em silêncio. Então, embora normalmente o senhor, como acusado, tivesse esse direito ao silêncio, como o senhor fez o acordo, o senhor acabou renunciando. É isso mesmo, então? Correto. Como o senhor também fez esse acordo de colaboração, o senhor, se o senhor faltar com a verdade, se o senhor mentir, o senhor responde como se fosse por falso testemunho. Certo? Perfeito. Sr. Paulo, o senhor já foi ouvido anteriormente em outra ação penal, e o senhor fez lá um extenso relato, mas essas são outras ações penais, são outros acusados, então algumas questões vão ser repetidas daquela mesma inquirição, certo? Certo. Umas questões preliminares que eu gostaria que o senhor me esclarecesse. O senhor é funcionário de carreira da Petrobras. Perfeito. Eu fiz concurso público, entrei na companhia em 1977, 2 de fevereiro, e trabalhei na empresa por 35 anos. O senhor ingressou, assumiu o cargo de diretor de abastecimento, em quando exatamente? Em maio de 2004. E o senhor permaneceu nesse cargo até quando? Até abril de 2012. A diretoria de abastecimento. Perfeito. O senhor pode me esclarecer as circunstâncias do que o senhor assumiu esse cargo de diretoria de abastecimento? Posso. As diretorias da Petrobras, e isso não é só nesse período, mas em todos os períodos aí, vamos dizer, desde o governo Sarney para cá, sempre foram indicações políticas. Não se chegava à diretoria da Petrobras se não tivesse apoio político. E eu fui procurado por alguns participantes do Partido Progressista, do PP, onde aventaram a possibilidade de eu assumir essa diretoria. Isso foi no início de 2004. E aí o meu nome foi levado para o Conselho de Administração da companhia, e eu fui então indicado para essa diretoria. Quem eram esses agentes políticos que foram responsáveis pela sua, vamos dizer, promoção? Eu só faço também aqui uma ressalva. Naquele último depoimento, havia um sigilo decretado sobre investigações do Supremo Tribunal Federal, que atualmente não permanece. Então, não existe mais um problema em mencionar o nome desses agentes políticos, certo? Certo. Então, o senhor pode relatar quem são esses agentes políticos, que foram seus padrinhos? Seria uma expressão apropriada, talvez? É, acho que sim. Bom, quem me procurou na época a respeito dessa possibilidade era o deputado federal José Janene, e eu tive uma primeira reunião com ele e com o deputado Pedro Correia. Foram os dois que me procuraram inicialmente, aventando essa possibilidade. E houve alguma dificuldade na sua nomeação, ou foi um procedimento tranquilo? Não, a nomeação demorou um pouco. Demorou, acho que uns, não sei se, quatro meses, alguma coisa nesse sentido. Porque também tem, vamos dizer, pela importância que tem a Petrobras dentro do contexto brasileiro, para assumir um cargo de direção na companhia, pelo menos nesse período que eu fiquei lá e que eu tenho conhecimento, eu não sei lhe dizer agora. mas isso, vamos dizer, ia até o ministro Minas e Energia e até o presidente do país. Então, o presidente da república que dava, no final, o aval para diretores assumirem, e o presidente da Petrobras assumirem as suas funções. Então, teve um retardo de alguns meses, eu não sei precisar exatamente, mas acho que alguma coisa como três, quatro meses, até que meu nome foi levado para o Conselho de Administração e aprovado. E também foi aprovado pela minha capacitação técnica. Eu era um empregado de carreira, Trabalhei 27 anos antes de assumir a diretoria. Esses 27 anos, sem nenhuma mácula no meu currículo, infelizmente, aceitei. Se eu pudesse hoje olhar isso, eu não teria aceito, mas aceitei. E por isso que eu estou pagando essas consequências de ter aceito essa indicação. Sim. Eu vou pedir a gentileza, então, do senhor falar mais alto. Tá. Eu ouço bem, mas realmente a sala é grande. E eu vou também falar um pouco mais alto. Certo? Então, senhor Paulo, o senhor mencionou no seu depoimento anterior, depois que o senhor assumiu o cargo de diretor, a respeito da existência de um cartel de empresas. O senhor pode me esclarecer esse fato? Posso. Quando eu assumi em 2004, maio de 2004, a área de abastecimento, que eu vou colocar aqui, eu já coloquei no depoimento anterior, como o senhor mencionou, vamos repetir. A área de abastecimento não tinha nem projeto, nem orçamento. Então, vamos dizer, os anos 2004, 2005, 2006, muito pouco foi feito na minha área. Porque, vamos dizer, os projetos e orçamentos eram alocados principalmente à área de exploração e produção. Então, se nós pegarmos hoje um histórico dos últimos 10 anos, 12 anos dentro da Petrobras, vai se verificar que o maior orçamento, e está correto isso, o maior orçamento da Petrobras é alocado para a área de exploração e produção, que é a área de exploração, perfuração de poços, colocação de plataformas e produção. A minha área estava bastante restrita nesse sentido, em termos de projetos de grande porte. Vamos dizer, os primeiros projetos se iniciaram final de 2006, início de 2007, que eram projetos visando a melhoria da qualidade dos derivados, a redução do teor de enxofre, da gasolina e do diesel, para atender determinações da Agência Nacional de Petróleo. E as refinarias novas também começaram nessa época, que era a refinaria do Nordeste e o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Então, nos anos iniciais da minha gestão, nós praticamente não tivemos obras de grande porte. Então, pouca interação eu tive com essas empresas e com respeito ao cartel. Isso era muito alocado na área de exploração e produção. A partir desses eventos, final de 2006, início de 2007, é que eu tive mais aproximação e mais contato com essas empresas e fiquei, vamos dizer, conhecendo com mais detalhes esse processo todo. Que eu não tinha esse conhecimento no início da minha gestão, por não ter obra e não ter, vamos dizer, a devida importância dentro do processo. A partir, então, da entrada de mais obras, de mais empreendimentos, essas empresas começaram a me procurar e eu fiquei, então, tomando, vamos dizer, tomei conhecimento com mais detalhes dessa sistemática do cartel dentro da Petrobras. E do que o senhor tomou conhecimento? Bom, as empresas me procuraram, mostrando o interesse de fazer essas obras. Como eu falei anteriormente, eu não tinha obra dentro da minha área, então não tinha nem a procura das empresas. A partir do início dessas obras, elas mostraram interesse em participar, vamos dizer, as grandes empresas que estavam no cartel, participarem com exclusividade desse processo. Então, basicamente, foi isso. Exclusividade e participação das grandes empresas do cartel dentro dessas obras que começaram a acontecer dentro da diretoria de abastecimento a partir aí do final de 2006, início de 2007. Que empresas procuraram o senhor especificamente? Eu tive mais contato com a UTC e com a Odebrecht. Mas foram representantes dessas empresas conversar com o senhor? Sim, foram representantes das empresas conversar comigo, perfeitamente. E foi nessa ocasião que foi revelado ao senhor a existência desse cartel de empresas? Foi. Com detalhamento, foi. E o senhor se recorda quem seriam esses representantes dessas duas empresas? Recordo. Da UTC foi o Ricardo Pessoa e da Odebrecht foi o Márcio Faria e o Rogério Araújo. E eles revelaram a extensão desse cartel de empresas? Que empresas que participavam, que empresas que não participavam? Sim. As empresas, basicamente, do chamado Grupo A do Cadastro da Petrobras. O Grupo A do Cadastro, que são as grandes empresas. O senhor teria condições de nominá-las? Posso. Pode ser que eu esqueça de alguma, mas acho que eu posso. era a própria Odebrecht, o TC, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Galvão Engenharia, NGVIX, Camargo Correia, Tequinte, que eu me lembro agora nesse momento, mas tem no meu depoimento, tem detalhado aí. Nesse processo, nós temos aqui cinco ações penais com algumas dessas empresas, a NGVIX participava? Participava. NGVIX, OAS. Camargo Correia participava? Perfeito. A UTC o senhor mencionou, não é? Já. A Galvão Engenharia participava? Participava. A Galvão Engenharia ou a Queiroz Galvão? As duas. As duas participavam? As duas participavam. A OAS participava? Perfeito. E a Mendy Jr.? A Mendy Jr. também. Mas esses representantes que foram conversar com o senhor, eles falavam em nome dos outros também? Falavam em nome de todos. Mas eles apresentaram nessa ocasião alguma proposição ao senhor? Por que eles revelaram ao senhor a existência desse cartel? O objetivo seria, como eu mencionei anteriormente, com a alocação de obras dentro da minha área, porque essas obras já tinham na área de exploração e produção. Então, esse processo já era um processo em andamento. Na minha área, estava começando ali por parte de projetos novos e orçamentos alocados para esse processo. Então, qual era o objetivo? Que não houvesse empresas convidadas que não fossem daquele grupo. Então, o objetivo grande é que eu os ajudassem para que as empresas que fossem convidadas fossem empresas daquele grupo. E como é que o senhor poderia ajudar esse cartel? Trabalhando junto com a área de engenharia, a área de serviço, que era quem executava as licitações. As licitações na Petrobras, de refinarias, de unidades de refino, de plataformas, etc., eram todas conduzidas pela área de serviço. Obviamente que eu era um, vamos dizer assim, a área de serviço sendo uma prestadora dessa atividade para a minha área de abastecimento, como era também para a exploração e produção, gás e energia, etc. Mas como diretor, eu se tinha também um peso junto ao diretor da área de serviço em relação à relação de empresas a participar, etc. Embora não fosse conduzido pela minha área, obviamente que eu se tinha um peso nesse processo. Certo. Mas a questão, por exemplo, dos convites da licitação, o senhor, de alguma forma, então, vamos dizer, ajudava esse cartel para que fossem convidados somente empresas do grupo? Indiretamente, sim. Conversando com o diretor da área de serviços, dentro dessa conversa preliminar com ele, sim. Esse grupo, eles tiveram essa mesma conversa, o senhor tem conhecimento com a diretoria de serviços? Possivelmente, sim. Não tem dúvida, porque, como lhe falei, Excelência, o processo todo era conduzido pela área de serviço. Então, obviamente, que tinha que ter essa conversa com a área de serviço. Aquela que conduzia todo o processo, licitatório, ela que acompanhava, vamos dizer, toda a licitação, ela que fazia parte do orçamento básico da Petrobras, todo esse processo era conduzido pela área de serviço. No seu depoimento anterior que o senhor prestou em juízo, o senhor disse o seguinte, existia claramente, isso foi dito por algumas empresas, pelos seus presidentes das companhias, de forma muito clara, que havia uma escolha de obras dentro da Petrobras e fora da Petrobras. Sobre esse episódio que o senhor está falando, que o senhor estava se referindo naquela ocasião? A parte de licitação dentro da Petrobras, vamos dizer, a minha participação era essa, como eu falei, era, vamos dizer, ajudar as empresas para que elas sejam, que elas fossem convidadas dentro daquele número X de empresas que participavam do cartel. Essa era a minha participação. Agora, obviamente, que as empresas também me comentaram, principalmente essas duas empresas, que elas tinham outras atividades fora da Petrobras. E como já mencionei anteriormente, esse processo é muito pouco se for analisado só a Petrobras. Eu vi pela imprensa agora, recente, dois depoimentos do diretor e do presidente da Camargo Corrêa, comentando que esse processo também ocorreu em Belo Monte, que esse processo também ocorreu em Angra 3. E eu mencionei anteriormente, se a gente for olhar rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, esse processo ocorreu em todas as áreas. Só basta um aprofundamento da justiça que vai chegar a essa conclusão. Foi nessa reunião que lhe foi apresentado esse cartel, foi-lhe feito alguma proposta financeira? Não. Não? Não, não me foi feita a proposta financeira. Mas, vamos dizer, através dos entes políticos, que eu já mencionei anteriormente aí, esse acordo financeiro era feito pelos entes políticos. Então, no caso da direita de abastecimento, isso era tratado diretamente pelo deputado Jajanelli. E aí, ele me passou que ficaria a diretoria de abastecimento alferia um valor de 1% do valor, em média, 1% dos valores dos contratos. Mas eu não cheguei em nenhum momento a discutir com nenhuma empresa e com nenhum presidente de empresa ou diretor de empresa valores. Esses valores eram sempre feitos pelos políticos, não foi feito por mim. Mas nessa reunião que o senhor teve com esses dois representantes das empreiteiras, por que eles revelaram para o senhor a existência desse cartel e eles fizeram essa solicitação? Para eu poder ajudá-los quando fosse feito o convite pela área de serviço, para eu poder ajudá-los que aquele convite não fosse mexido, que não fosse incrementado com novas empresas, que, vamos dizer, não houvesse nenhum óbice da participação daquele grupo no processo. E o senhor aceitou essa proposição? Sim. E o senhor aceitou por qual motivo? Porque eu tinha, vamos dizer, dentro da minha indicação para assumir a diretoria de debatimento, eu tinha esse compromisso com a entidade política. Por isso que eu aceitei. Esse compromisso com a entidade política em que sentido? De ter um percentual do contrato para passar para a entidade política. O senhor já tinha conhecimento antes, então, dessa reunião com os empreiteiros, vamos dizer, desse compromisso de pagamentos? Sim. Nessa época, final de 2006, início de 2007, quando a gente começou a ter empreendimento de arde-abastecimento, obviamente que eu mantinha contato com o José Janeiro, com o Pedro Correia e outros do Partido Progressista, e isso me foi dito por eles. Sim. Quem disse para os senhores que existia esse percentual, que as empreiteiras iriam efetuar esse pagamento destinados a agentes políticos? Deputado Zé Janene, deputado Pedro Correia. Isso foi antes ou depois que o senhor assumiu o cargo de diretor de abastecimento? Depois. Eu não tinha esse percentual antes, eu não sabia disso. Quando o senhor foi indicado pelo partido, já não havia um condicionamento nesse sentido que o senhor deveria... É, o que eles me colocaram inicialmente foi que eu deveria ajudar o partido. Isso foi colocado na primeira reunião. Ó, vamos indicá-lo, mas obviamente que você vai ter que ajudar o partido em algumas coisas. Tá bom, mas eu não tinha esse percentual, não tinha noção detalhada do que seria essa ajuda, mas me foi dito na primeira reunião que eu teria que ajudá-los. Ajudar financeiramente? Ajudar financeiramente. Mas não foi feito um detalhamento, uma explicação do que seria isso? no primeiro momento não, não foi. Esse percentual me foi dito bem depois. O senhor mencionou então 1% dos contratos ia para a área de abastecimento, isso? Dos contratos da área de abastecimento. Da área de abastecimento. A Petrobras tinha contratos na área de exploração e produção, na área de gás e energia e várias outras áreas. Dos contratos da área de abastecimento, das empresas do cartel, porque vamos dizer, dentro da área de abastecimento nós tínhamos centenas de contratos. e esses contratos, outras, vamos dizer, centenas de contratos que não tinham percentual, não tinham nenhuma ajuda política nesses contratos. Eu estou me referindo apenas às empresas do cartel. Certo. Todos os contratos das empresas do cartel tinham esse percentual? Esse valor era no valor médio, às vezes era um pouco menor, dificilmente era maior, mas tivemos algumas licitações que os valores foram um pouco menor. nem todos foram um porcento. Em todos eles se aplicava algum percentual ou era não todos, uma maioria, uma minoria? Eu diria que das empresas do cartel, a maioria. Das empresas do cartel. Em cada um desses contratos havia uma nova, vamos dizer assim, uma nova rodada de negociação a respeito dessa vantagem devida, desse percentual, desses comissionamentos? O que ocorria é que a manzeária de serviço fazia o seu orçamento básico, e que eram aceitas propostas com valores de menos 15 até mais 20. Esse era o intervalo que a Petrobras colocava como aceitável. Basicamente, esse intervalo é até bastante grande pela incerteza em relação aos projetos. Porque a Petrobras definiu, isso não foi definição de Paulo Roberto nem de Renato Duques, uma definição da diretoria da Petrobras, de colocar licitações na rua, porque todas as licitações tinham que passar pela diretoria. Então, quando se fala, de vez em quando, eu vejo aí na imprensa que toda a responsabilidade é de Paulo Roberto Costa e Renato Duques, não é a responsabilidade da diretoria da Petrobras, porque a Petrobras tinha uma diretoria que aprovava isso tudo. Mas ela definiu, a diretoria definiu, que os projetos fossem para a rua com grau de maturidade não suficientemente detalhado que pudesse então ter essa abrangência grande de menos 15 até mais 20. Aí se fazia o orçamento básico. Dentro da área de serviço, esse orçamento básico chegava a, vamos dizer, um valor X em relação a, vamos dizer, o que a Petrobras entendia que era o valor correto. a empresa fazia a licitação dentro do cartel, já detalhado entre elas, já acordado entre elas, e vamos imaginar um exemplo aqui, a empresa deu 10% além do orçamento básico. Normalmente, em regra, em regra isso, normalmente, a Petrobras chamava, a comissão de licitação designada pela área de serviço, chamava as empresas e procurava sempre dar um ajuste. Então, às vezes, ficava em 10%, às vezes ficava em 9%, às vezes ficava em 8%. Então, esse percentual podia ter uma variação em relação ao que a comissão de licitação fechava com a empresa. Então, se imaginar que a empresa deu 10%, e a Petrobras acordou aqueles 10%, então, normalmente, nesse caso específico, como exemplo, ia um valor cheio de 1% para a área de abastecimento. A empresa, a Petrobras negociou, a empresa fechou em 9%, às vezes, podia ser um valor menor do que 1% em relação a isso. Então, dependia muito do orçamento básico e da negociação que era feita com a comissão de licitação. Certo, mas havia daí uma rodada de negociação desse comissionamento em cada contrato? Se houvesse uma redução, como eu falei aí, a empresa deu 10%, fechou em 10%, não tinha negociação, já era 1%. Se a empresa fechou em 9%, aí podia ter uma redução, sim. E quem fazia essa negociação daí? O grupo político. Da minha área de abastecimento, o grupo político. Nunca fiz esse tipo de negociação. O senhor não se reunia com as empreiteiras para negociar esse comissionamento? Não, não. Eu me reuni com as empreiteiras várias vezes, junto com o José Janene, tive várias reuniões, não deixei de participar de reuniões. Mas o detalhamento de valores era feito sempre pelo grupo político, eu não participava. E isso em cada contrato havia uma, vamos dizer, sentavam na mesa novamente? Ou eventualmente não, porque ficava no percentual? Perfeitamente. Dependendo do percentual fechado do contrato. E da área de abastecimento, os contratos da área de abastecimento, o senhor mencionou 1% ficava para a própria área e tinha percentuais para outras áreas? É, vamos dizer, todos os nossos projetos, nas refinarias, nas unidades de processo, de um modo geral, eram conduzidos pela área de serviço da Petrobras. E a área de serviço também tinha a sua participação, que em média, isso me foi dito pelas empresas, não foi ninguém que me disse a não ser as empresas, em média, quando fechava o valor, vamos dizer, topo, era 2%. Que empresas que falaram para o senhor que havia esse comissionamento? O TC e Odebrecht. naquela mesma reunião? Eu não sei precisar se foi naquela ou foi em outra, mas foi através deles. E quem que o senhor sabia que, o senhor sabia quem recebia na área de serviço? Sim, também dito por eles e era comentário generalizado dentro da empresa. Sim. Doutor, tem que ser no microfone. Certo. Todas essas denúncias dizem respeito especificamente à suposta corrupção do senhor Paulo Odebrecht Costa, tudo assim que o Ministério Público fez questão de dizer que não estaria denunciando... Mas é um contexto, doutor, para ser esclarecido, então eu permaneço com as perguntas. Eu gostaria que nós nos ativéssemos a um objeto de denúncia até porque a Vossa Silência impediu que nós fôssemos objetivos. Certo. Eu estou sendo objetivo, doutor. Eu indefiro, então, porque é um contexto para ser esclarecido. Está indeferido, doutor? Doutor, está indeferido. Obrigado. Então, a indagação que eu faço ao senhor, o senhor sabia quem recebia na diretoria de serviços? Sim. Vamos dizer, dentro da área de serviços que era conduzida pelo diretor Renato Duque, os contatos que eram feitos com os políticos, me foi dito por essas empresas e também depois dito também pelo Alberto Youssef, o contato era o Vacari. O João Vacari Neto? Isto. Mas ele que negociaria essas comissões? Me foi dito, pelas empresas e pelo Alberto Youssef, que sim. E de empregados da Petrobras na área de serviços que pessoalmente recebiam, o senhor tinha conhecimento na época? Eu não tinha. Vamos dizer, o que eu sabia era do Renato Duque e não tinha outra pessoa, detalhamento de outra pessoa, eu não sabia. Depois vim saber que o Pedro Barusco, que era, vamos dizer, o grande interlocutor do Duque nesse processo. Mas na época lá, eu não tinha esse conhecimento. Nas outras diretorias, também havia esse comissionamento? Eu, no meu depoimento anterior, excelência, eu coloquei que eu não tinha conhecimento de outras pessoas em outras áreas. Agora, com certeza absoluta, dentro da área de exploração e produção, que era o maior investimento da Petrobras. Isso eu coloquei até para o Ministério Público na primeira reunião que a gente teve, quando a gente foi fazer o acordo lá de delação. Nós estamos olhando dentro da área de abastecimento a ponta do iceberg. Os grandes valores de desvios na Petrobras não foram na área de abastecimento. Hoje, sai na imprensa, por talvez eu ter sido a primeira pessoa a fazer a delação. Agora, os grandes valores, os grandes orçamentos, o processo que se iniciou lá em 2003, dito por Pedro Baruska e por outros aí das empresas nesse processo, era dentro da área de exploração e produção, que era a construção de plataformas e navios de processo. Isso, pouco até agora, eu vi pela imprensa ou pela própria justiça. Então, vamos dizer, eu não posso lhe precisar, se era conhecimento do diretor da área, como também, por exemplo, na área de gasodutos, saí agora recentemente, desvios grandes na área de gasodutos, Coari e Manaus, Gazene, etc. Eu não posso dizer que os diretores ou a diretora de gás e energia eram participantes do processo. Mas isso tudo era conduzido pela área de serviços. e a área de serviços que fazia, as plataformas, os oleodutos, os gasodutos, os navios de processo. E isso desde 2003. Então, eu diria com, vamos dizer, bastante propriedade, que isso acontecia nas outras áreas, mas não posso lhe precisar, se era conhecimento. mas não posso lhe precisar,